O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a memória dos santos mártires São Cosme e São Damião. Eles nasceram em meados do século terceiro, ali por volta do ano duzentos e sessenta. Eram irmãos. Uma tradição diz que eram irmãos gêmeos e eram médicos. E eles tinham como objetivo, eram cristãos, e tinham como objetivo fazer da sua profissão uma ocasião para testemunhar a sua fé. A sua fé em Cristo e a sua fé, a sua esperança nas realidades vindouras, na recompensa vindoura. Quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiastes, nós vemos que esta fé, na recompensa, na retribuição vindoura, está ausente. Quando o livro do Eclesiastes foi escrito, a fé, na retribuição póstuma, ainda não estava presente. Não se cria ainda, não se esperava uma recompensa pós-morte. Deus recompensava e Deus castigava aqui neste mundo. Recompensava os bons, com bênçãos, castigava os maus, com malefícios, com tristezas, com doenças, com a brevidade da vida. Só que, os judeus, o povo de Deus, começou a perceber que pessoas más prosperavam. Eram felizes, saudáveis, seus corpos são robustos, como diz a palavra de Deus. Tinham vida longa. E os justos, alguns justos, não poucos, sofriam, adoeciam, desgraças lhe aconteciam. O livro de Jó é o, digamos, é o ápice dessa literatura. Mostra um justo que sofre e sofre muito. Perde os bens, perde os filhos, perde a saúde. Então, eles entram em crise. Ora, se Deus recompensa os bens aqui na terra e castiga os males aqui na terra, parece que nós não estamos vendo isso na prática. Então, é por isso, então, que o autor do livro do Eclesiastes vai dizer, vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Vaidade aqui é a palavra vaidade. O contrário dela é glória. Vaidade aqui é uma realidade que não tem consistência. Isto é, quando o autor diz vaidade das vaidades, ele está dizendo, tudo é passageiro. Tudo passa. Nada tem consistência. Mas, isso diz de uma maneira negativa. Não, por exemplo, de uma maneira como diz Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem é Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Santa Teresa também reconhece que tudo passa. Que a figura deste mundo passa. Mas, ela tem a esperança de que só Deus basta. Quem é Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Deus é a verdadeira recompensa. E ela espera a sua comunhão perfeita e infinita com Deus no céu. Mas, não era essa fé ainda presente no Israel antigo. A fé na fé na ressurreição dos mortos, na retribuição póstuma. É uma fé tardia. Não é uma fé que esteve sempre presente em Israel. Pois bem. Então, seja lá como for. Nós vemos aqui o quê? Que enquanto a primeira leitura apresenta o quê? Essa ausência nessa retribuição póstuma. Nessa comunhão perfeita com Deus no céu. Na ressurreição dos mortos. Por exemplo, o livro dos Macabeus. Que é um dos últimos livros do Antigo Testamento. É quando vai manifestar com toda a pujança. A fé na ressurreição dos mortos. Na ressurreição da carne. Mas, aqui ainda não está presente. Então, enquanto na primeira leitura. Esta fé não está presente. Quando nós contemplamos os mártires. Cuja memória hoje estamos celebrando. Vemos que ela está muito clara. Isto é, esses mártires. Esses irmãos. Médicos. Eles estão dispostos a perder tudo. Porque eles sabem que isso fará com que eles ganhem tudo. Eles estão apostando todas as fichas em Deus. E sabendo que quem em Deus espera. Não será decepcionado. Pois bem. Então, São Cosme e São Damião. Eles começaram a exercer a sua profissão. Queriam testemunhar a sua fé. E para não dar nenhum motivo. De uma interpretação. Interesseira. Eles se recusavam até a receber dinheiro. Por suas consultas. Por suas consultas. Eles, como São Paulo. Que tinham apenas. No seu serviço a Deus. A sua própria recompensa. Então, eles eram tidos até receber um apelido. De inimigos do dinheiro. Porque as pessoas achavam que eles não queriam receber o dinheiro. Porque eles eram inimigos do dinheiro. Quando na verdade, não. Eles só não queriam uma outra recompensa. A não ser Jesus Cristo. E eles queriam ter todos os motivos. Para que os pagãos. Neles. Acreditassem. Na mensagem deles. Acreditassem. Consequentemente. Acreditassem em Cristo. E aí, Nosso Senhor. Ele abençoa. A fidelidade. Com a fecundidade. Para aqueles ministros. Tão fiéis. Deus lhes concedeu. Uma fecundidade incrível. E muitas curas. Aconteciam. Curas que as pessoas começavam a perceber. Que não era apenas devidas. A maestria da medicina por eles. Realizada. Mas que existia algo além. Do mero exercício da medicina. Eles são os padroeiros. Dos médicos. Dos profissionais da área da saúde. Dos farmacêuticos. Das faculdades de medicina. Pois bem. Então as pessoas. Os pagãos. Começaram a ver. Porque curas milagrosas até. Começavam a acontecer. E a fama começou a se expandir. E aquilo. Que era. Uma graça de Deus. Se transformou. Também. Numa cruz para eles. E que eles. Porque. Amigos de Cristo. Sabiam. Que as cruzes. São também. Uma graça que Deus. Nos concede. Meus irmãos. Eis aqui. Eis aqui algo. Nunca será demais. Repetir. E repetir. E repetir. Porque. É um ensinamento. Ao qual nós podemos alcançar. Por meio do Espírito. Não é um ensinamento. Que nos vem. Meramente. Pelas vias intelectuais. Isto é. Dizer. Que a cruz de Cristo. Quando se apresenta. Na nossa vida. É uma graça. Essa é uma verdade. Que nós podemos. Compreendê-la. Com fé. E com o dom do Espírito. Com a sabedoria. Por quê? Porque sempre a cruz. Se apresentará. Num primeiro momento. Como algo. Meramente doloroso. Como algo. Num primeiro momento. Como algo. Que nos frustra. Como algo. Que simplesmente. Apenas e tão somente. Nos faz. Sofrer. Então eles começaram. A crescer. No conhecimento. Muitos viam. Muitos conheciam. Aqueles santos. Aqueles irmãos. Médicos. Por meio. Dos quais. Deus operava. Grandes prodígios. Mas. A inimizade. A inveja. E a perseguição. Começaram. A se apresentar. Na vida deles. Por quê? Porque os pagãos. Começaram a ver. Que. Eles. Primeiro. Eles adoravam. Um Deus estranho. Jesus Cristo. A grande maioria. Era pagã. Jesus Cristo. Era. Em muitos lugares. Um desconhecido. Então. Eles adoravam. Um Deus estranho. Eles não. Cultuavam. As divindades. Do mundo pagão. E eles. Não adoravam. O imperador. Então. Por alguns. Eles começaram. A ser tidos. Como. Inimigos. Do estado. Inimigos. Do império. Inimigos. Do imperador. E eles. Deveriam ser. Perseguidos. Foram. Denunciados. E foram presos. Por quê? Porque eles eram. Pagãos. Diferentes. Que. Não adoravam. O imperador. Não adoravam. As divindades. E atraíam. Desgraças. Para. O império. Era esta. A mentalidade. De muitos. Naquela época. Que os cristãos. Atraíam. Desgraças. Para. O império. Estamos aqui. No início. Do reinado. Do. Do império. De Diocleciano. Ele assume. No final. Do século. Terceiro. E vai até. Meados. E vai até. O início. Do século. Quarto. Pois bem. Então. Diocleciano. Ele. Que tinha empreendido. Uma grande perseguição. Manda prender. Aqueles irmãos. Eles são presos. E a frase. Que eles gostavam. De repetir. Aqueles. Que seguem Jesus. Vejam. Escutem. Se puderem. Até mesmo. Escrevam. Tem até a permissão. De mexer no celular. E escrever. Para não esquecer. Aqueles. Que seguem Jesus. Devem se alegrar. Quando percebem. Na própria vida. Os traços. Da vida. De Jesus. Aqueles. Que seguem Jesus. Devem se alegrar. Quando percebem. Na própria vida. Traços. Da vida. De Jesus. Eles começaram. A perceber. Que eles. Perseguidos. E maltratados. De alguma maneira. Eles. Completavam. Na própria vida. O que faltava. Na sua vida. Da paixão de Cristo. Que também. Foi perseguido. E maltratado. Percebe aqui. Meus irmãos. Eles tinham. Comunhão. Com o nosso Senhor. Na alegria. E na tristeza. Na saúde. E na doença. Todos os dias. Da sua vida. Quantas vezes. Nós queremos. Ter comunhão. Com o nosso Senhor. Apenas na alegria. Apenas na saúde. Apenas na glória. E quando a cruz. Se manifesta. Nos revoltamos. Aqueles. Que seguem Jesus. Devem se alegrar. Quando percebem. Na própria vida. Traços. Da vida de Jesus. Então. O que é que eles estão dizendo. Que quando a cruz. Se manifesta. Na nossa vida. Nós. Devemos. Nos alegrar. Com a honra. De sermos. Presenteados. Com a cruz de Cristo. Precisamos. Meus irmãos. Do Espírito Santo. Numa sociedade. Num ocidente. Que procura. A prosperidade. Que procura. Deus. Para obter. Simplesmente. A cura. Pagar. As suas dívidas. Ter uma vida. Mais confortável. Ter uma vida. Sem problemas. Compreender. Que na cruz de Cristo. Na comunhão. Com a cruz de Cristo. Existe. Uma alegria. Porque nós estamos. Comungando. Nós estamos. Tendo uma comunhão. Profunda. Com aquele. A quem amamos. E a quem queremos amar. Cada vez mais. Pedir. Meus irmãos. Nesta celebração. De São Cosme. E Damião. Esta graça. De uma comunhão. Cada vez mais profunda. Com o nosso Senhor. E se o nosso Senhor. Quiser. Que nós tenhamos comunhão. Com o seu sangue. Com o seu sofrimento. Nem que. Com lágrimas nos olhos. Digamos. Assim seja Senhor. E aí você pode dizer. Com toda sinceridade. Senhor. Não me é agradável. Mas eu sei Senhor. Que é para o meu bem. Não me é agradável Senhor. Os meus sentidos. Se contorcem. E até. Tenho um quê. De revolta. Mas eu na fé. Digo. Faça-se. Porque eu creio Senhor. Que isso. Redundará. Num bem. Para mim. Num bem. Para os meus. E para a glória. Do teu nome. E não foi diferente. Na vida de São Cosme. E Damião. Diz que eles foram presos. Foram flagelados. Durante. Alguns meses. Para que eles. Renegassem. Para que eles. Apostatassem. Para que eles. Abandonassem. O Cristo. Já que eles eram. Muito conhecidos. Então era muito mais interessante. Para o imperador. Que eles. Abjurassem. A sua fé. Em Cristo. E aceitassem. Os deuses pagãos. E o imperador. Do que se eles fossem mortos. Mas. Eles estavam. Muito firmes. Em Cristo. E não seria. Uma tribulação. Que iria. Afastá-los. De Cristo. Eles estavam. Olha aqui. É um indireta. Para mim. E para vocês. Eles estavam. Muito firmes. Em Cristo. E não seriam. Prazeres. Mundanos. Que iriam. Atraí-los. Que iriam. Afastá-los. De Cristo. Eles não. Deixariam. Nem pelos. Temores. E eles não. Deixariam. Nem pelos. Favores. Eles não. Deixariam. Cristo. Nem se. Fossem. Flagelados. Por medo. Dos flagelos. Abandonariam. Cristo. Não. E eles também. Não abandonariam. Cristo. Atraídos. Pelas promessas. De benécias. De facilidades. Nem temores. Nem favores. Somente. Jesus Cristo. Eles desejavam. Meus santos. Isto é. Divino. Isto é. Sobrenatural. Então. Nós precisamos. Pedir. A nosso Senhor. E cada um. No seu estado. De vida. E não espere. Ser tentado. A renegar. Dizendo. Eu renuncio. Cristo. E aceito. Sei lá. Qualquer outra divindade. Você será tentado. A abandonar Cristo. Nas pequenas coisas. No seu fervor. Na sua generosidade. Na sua fidelidade. As pequenas práticas. Feitas por amor a ele. Na sua. Decisão. De suportar. Os sofrimentos. Os pequenos sofrimentos. Da sua vida. Por amor a ele. Aí. Virá. A tentação. E você. Suplicando. O auxílio. Do Espírito Santo. O socorro. Do Espírito Santo. Pedindo. A intercessão. Dos mártires. Que suportaram. Sofrimentos. Maiores. E mais atrozes. E não abandonaram. Cristo. Você vai pedir. O auxílio. Desses santos. Intercessores. E do intercessor. Por excelência. O Espírito. Que clama em nós. Abar. Ó Pai. Que o Espírito. Vem em seu socorro. Para que você. Não abandone Cristo. Por causa. Dos problemas. Da sua vida. E você. Não abandone Cristo. Por causa. Dos prazeres. Passageiros. Com os quais. O mundo. O tenta. Que você. Tenha consciência. De que Cristo. É o seu tesouro. Verdadeiro. E que por ele. Nada vale trocar. Cristo. É. Precioso. Cristo. É de um valor. Sublime. Quem é Deus tem. Nada falta. Só Deus basta. Pois bem. Então eles foram flagelados. Tem. É. Eles foram apedrejados. Tentaram. Afogá-los. E eles não morriam. E isso. Era feito. Diante. Dos outros. Para que os outros. Vendo. Os sofrimentos. Deles. E a esperança. Era que eles. Abandonassem. Né. Os outros. Vendo. Os sofrimentos. Deles. E eles. Abandonassem. Os outros. Também. Com medo. Não quisessem. Seguir. Um caminho semelhante. Mas o que é que aconteceu. Primeiro. A perseverança. De São Cosme. E Damião. Que mesmo flagelados. Mesmo. Lapidados. Apedrejados. Mesmo tentando. Afogá-los. Eles não renunciavam. Cristo. Isso despertou. Um fervor. Naqueles. Que viam. Aquilo. O sangue. Dos mártires. É semente. Dos cristãos. Uma vida sofrida. Que crê em Cristo. É eloquente. Toda vida. Que crê em Cristo. Tem uma eloquência. Mas estamos de acordo. Que. Uma pessoa. Que não sofre. Uma pessoa. Que está tranquila. Uma pessoa. Que está em paz. E ela crê em Cristo. É uma coisa. E uma pessoa. Que tem tudo. Para não crer. E crê. Isso diz. Opa. Como é que essa pessoa. Que sofre tanto. Mas. No fundo. Do coração dela. Existe uma paz. Como é que essa pessoa. Tem tudo. Para ser. Uma pessoa triste. Acabrunhada. Desanimada. Rancorosa. E ela vive. Com alegria. Da sua comunhão. Com Deus. E. Da esperança. Da recompensa. Póstuma. Que lhe será concedida. Depois que ela terminar. Esses anos. Aqui na terra. Isso é. Eloquente. Então nós precisamos. Meus santos. Saber. Que nós. Com os sofrimentos. Que Deus permite. Na nossa vida. Nós poderemos ser. Pedra de tropeço. Ou seremos. Um trampolim. Para Deus. Para tantas pessoas. Que aquele sofrimento. Vivido. Com fé. Não será apenas. Causa. De santificação. Para nós. Mas será. Fonte de graças. Para tantas pessoas. Como foi aqui. No caso. Dos santos. Mártires. Irmãos. Cosme. E Damião. Que são santos católicos. Tá. Tá óbvio. Né. Que são. Cosme e Damião. Não tem nada a ver. Com as outras religiões. Por aí. Com as entidades. De religiões. Algumas. De matriz. Africana. Não há. Eles podem usar. O nome. Que eles quiserem. E podem representá-los. Como quiserem. São santos católicos. Estão até. No cano romano. Na primeira oração. Eucarística. Foram santos. Dos primeiros séculos. Dos cristãos. E em trezentos e três. Eles são. Decapitados. Eles. Literalmente. Perdem. A cabeça. Por causa. De Cristo. Derramaram. Seu sangue. Por causa. De nosso Senhor. E aí. O testemunho. A fecundidade. Agora. Depois de morto. Foi. Centuplicada. Porque. Eles continuaram. A curar. Mesmo. Depois de mortos. Porque as pessoas. Iam. Ao túmulo deles. E eram curadas. E nosso Senhor. Naquele mundo pagão. Se utilizou disso. Para testemunhar. A veracidade. Do ensinamento. Daqueles homens. Deus. Não abandona. Os seus. Deus. Está conosco. Na alegria. E na tristeza. Na saúde. E na doença. Deus. Estava com eles. Quando eles. Vivos. De alguma maneira. Manifestavam. A glória. De Deus. Deus. Estava com eles. Quando eles. No sofrimento. Testemunhavam. Deus. E Deus. Continuou. Com eles. Com suas almas. Acolhidas. No céu. E até. Por meio. Das suas. Relíquias. Sepultadas. Na terra. De modo. De modo. Que. Quando as pessoas. Iam. Ao sepulcro. Eram curadas. E aí. O culto. Aos santos. Mártires. Irmãos. Médicos. Se expandiu. Quando. Em meados. Do século. Sexto. Justiniano. O imperador. Que também. Foi curado. De uma doença. Mandou construir. Uma grande igreja. Em Constantinopla. E aí. Isso começou. A se multiplicar. Posteriormente. Em toda a Europa. Na França. Em Portugal. Na Espanha. Na Itália. Nós temos. Centenas. De igrejas. Dedicadas. A estes santos. Mártires. Irmãos. E médicos. A quem hoje. Estamos celebrando. Peçamos. Nos santos. Peçamos. Por intercessão deles. Que nós também. Tenhamos. Essa. Firmeza. Essa ligação. Com o nosso Senhor. Que nós. Confiando. Na graça. De Cristo. Digamos. Senhor. Eu estou contigo. Na negria. E na tristeza. Na saúde. E na doença. Todos os dias. Da minha vida. É um matrimônio Senhor. É um matrimônio espiritual. Eu estou contigo. Quer o Senhor. Queira. Se utilizar. Da minha vida. Concedendo-me graças. Gozosas. Neste mundo. Quer o Senhor. Queira. Se utilizar. Da minha vida. Concedendo-me graças. Dolorosas. Nesta vida. Mas tu. Serás. Glorificado. No meu corpo. Seja pela minha vida. Seja pela minha morte. Já dizia São Paulo. Tu serás glorificado. São Paulo. Que dizia. Lá em. Primeiro Coríntios. Capítulo 15. Versículo 19. Meus santinhos. Ele não disse. Mas ele diria. Se vocês colocam. A sua fé. Em Deus. A sua esperança. Em Deus. Apenas para este mundo. Vocês são os mais dignos. De pena. A nossa esperança. Está em nosso Senhor. Para a recompensa. Eterna. Não é para este mundo. Por isso. Que lá em Filipenses. No capítulo 1. Versículo 29. Ele vai dizer. Que Deus. Nos concede. A graça. De não apenas. Nele crer. Mas também. De por ele. Sofrer. Então. Pensamos. Meus irmãos. Esta graça. Porque. A cruz. Não é exceção. A cruz. Não é uma opção. A cruz. É a regra. Quem quiser me seguir. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz. E me siga. Então. Pensamos. Por intercessão. Desses santos mártires. A graça. De sofrer. Com fé. Para que o nosso sofrimento. Tenha muito fruto. Na nossa vida. Dos nossos irmãos. E seja sempre. Para a maior glória de Deus. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL